Música Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre como o partido nazista chegou ao poder na Alemanha. Música Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi profundamente penalizada pelas potências vencedoras, que basicamente jogaram para os alemães a culpa pelo início daquele terrível conflito. Por conta disso, a Alemanha foi obrigada a aceitar a presença de tropas estrangeiras em seu território e a pagar pesadas indenizações às potências vencedoras, mergulhando o país em uma profunda e terrível crise econômica. Nos anos 20, o desespero na sociedade alemã estava assumindo proporções gigantescas, resultando em grandes convulsões sociais. Os alemães estavam profundamente descontentes com a República de Weimar, um governo criado por uma constituição assinada em 1918, visto por muitos como um mero fantoche das potências vencedoras na guerra. Com esse descontentamento, levando amplas fatias da sociedade alemã a procurar por alternativas de governo. Foi nessa época que surgiram movimentos extremistas vendendo a salvação milagrosa para todos os problemas alemães, como por exemplo o KPD, o Partido Comunista Alemão, e facções comunistas como o KAPD, partidos que defendiam uma aproximação com a União Soviética em um regime socialista, visando a conversão da Alemanha ao comunismo. E foi também nesse período que surgiu o Partido dos Trabalhadores Alemães, o DAP, fundado por Anton Drexler, um ávido ultranacionalista. Em 1919, Hitler, que conheceu o DAP enquanto atuava como espião do exército alemão, entrou para as fileiras do partido, assumindo o seu controle completo em julho de 1921, ao destituir Drexler. O nome do partido foi alterado para tentar atrair as massas, passando a ser conhecido como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido pela sua forma abreviada de Partido Nazista. Ao longo dos anos 20, o Partido Nazista, o Partido Comunista e as suas facções, se digladearam pela disputa do gosto popular. Rapidamente perceberam que discursos extremistas e promessas populistas eram a receita para atrair simpatizantes, com os nazistas e os comunistas lançando grandes campanhas de violência, visando enfraquecer o adversário. E foi com esse objetivo em mente que, logo no início dos anos 20, Hitler atraiu as chamadas Freikorps, um grupo de militares voluntários fundado no século XVIII e que tinha se destacado em combate na Primeira Guerra Mundial. Como esse grupo criticava duramente a República de Weimar e era um grande adversário dos comunistas, a aliança estabelecida com os nazistas foi vista como natural, com essa aliança reforçando as fileiras das SA, mais conhecidos como os Camisas Marrons. Através das SA, o Partido Nazista conseguia intimidar e destruir qualquer tentativa comunista de manifestação. Todos os comícios e manifestações envolvendo alguma facção comunista alemã eram inevitavelmente invadidos pelas SA do Partido Nazista. Essa conjugação de discurso extremista com atos de violência extrema contra movimentos adversários deu uma grande vantagem ao Partido Nazista nos anos 20 na procura de um maior espaço político junto à parcela da sociedade alemã mais afetada pela crise. No entanto, nas eleições nacionais, a performance do Partido Nazista caiu vertiginosamente. E de fato, nas eleições de maio de 1924, os nazistas conseguiram 6,5% dos votos, mas nas eleições de 1928, alcançaram apenas 2,6%. Com o Partido Comunista alcançando naquele ano, 10,6% dos votos, estabelecendo-se como a quarta maior força política alemã. Hitler sabia que se algo não fosse feito, o seu partido acabaria caindo inevitavelmente no ostracismo político. Com a ajuda chegando do outro lado do Atlântico, no crash da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. A quebra da Bolsa gerou ondas de choque que se espalharam por todo o mundo, aprofundando ainda mais a crise econômica na Alemanha. A Grande Depressão, como ficou conhecida, aumentou ainda mais o desemprego na Alemanha, resultando em uma massa de milhões de alemães, desesperados por uma solução urgente. E foi nesse ambiente de desespero generalizado, que Hitler redobrou os seus discursos alarmistas e extremistas, jogando a culpa pela crise nos bancos financiados por judeus, e em uma suposta coligação mundial envolvendo judeus e comunistas, com o objetivo de destruir a Alemanha. Graças à terrível depressão econômica mundial, explorada a exaustão por Hitler, e a já poderosa máquina de propaganda do partido nazista, que ampliou o alcance das suas teorias extremistas, através do emprego do rádio e de panfletos de circulação nacional, Nas eleições para o Hashtag, em setembro de 1930, os nazistas passaram de 2,6% dos votos em 1928, para 18,3%, convertendo-se, no espaço de apenas dois anos, de uma força política periférica e fadada ao esquecimento, em segundo maior partido político alemão. O estrondoso crescimento do partido nazista, dividiu os demais partidos, com os sociais democratas, a primeira força política alemã em 1930, não conseguindo atrair os partidos de centro. Paralelo a isso, os comunistas, a terceira força alemã naquele ano, se isolaram dos outros partidos, com algumas das suas lideranças, procurando força e financiamento, na União Soviética de Stalin. Com os partidos alemães isolados, e se digladiando entre si, Hitler teve o caminho livre, para espalhar ainda mais, o seu discurso extremista, acusatório e de ódio. Em 1932, ele era, de longe, a figura política, mais conhecida na Alemanha, mas, continuava sendo ridicularizado, e visto com desconfiança, pelos alemães, das grandes cidades. Com isso, ficando bem claro, nas eleições presidenciais, de 1932, com Hitler, perdendo para Hindenburg, um herói de guerra, visto como, coerente, e muito estável. Mas, apesar da derrota presidencial, nas eleições, para o hashtag, de julho daquele ano, o partido nazista, alcançou a incrível marca, de 37,4% dos votos, ultrapassando, os sociais democratas, e se firmando, como a maior, força política alemã. No entanto, apesar da vantagem nazista, as duas eleições, de 1932, não resultaram, em um governo de maioria, obrigando um relutante, Hindenburg, a nomear Hitler, chanceler alemão, em janeiro de 1933. Estava assim, concluída, a ascensão, do partido nazista, ao poder na Alemanha. Uma ascensão, que seguiu rigorosamente, todos os preceitos, democráticos. No entanto, uma vez no poder, Hitler, estava disposto, a não sair mais, conseguindo aprovar, em março de 1933, apenas dois meses, após assumir, a chancelaria, o chamado, ato de habilitação, que lhe deu, poderes especiais, temporários, para garantir, uma governação, em um hashtag, dividido, e sem, uma maioria absoluta. Apenas, três meses depois, Hitler, proibiu, a existência, de outros partidos, na Alemanha, iniciando, a aprovação, de uma longa série, de leis, que o foram, gradualmente, cimentando, no poder. E finalmente, em agosto, de 1934, quando, o presidente, Hindenburg, morreu, Hitler, ainda na posse, dos poderes especiais, garantidos, pelo ato, de habilitação, de março, de 1933, extinguiu, o cargo, de presidente, criando, um novo cargo, o de Führer, líder, em alemão, nascendo assim, a ditadura, nazista. Uma ditadura, que como demonstrei aqui, nasceu, do voto democrático, de uma sociedade, desesperada, por soluções, rápidas, e milagrosas. Legenda Adriana Zanotto